Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Querido irmão, querido irmã, amigo e amiga que acompanha este vídeo. Hoje nós vamos falar sobre essa grande solenidade onde nós, onde se cumpriu a grande promessa de Cristo, do envio do Espírito Santo. Essa solenidade que se chama Pentecostes, grande solenidade. As unidades do envio do Espírito Santo, sobre os discípulos e sobre Maria. Maria também grande personagem desse acontecimento. Ela que esteve reunida nos melhores e nos piores momentos da vida de seu filho, Jesus. E também no pior momento de sua vida, quando ela adotou e acolheu João em sua casa como filho. E João acolheu a Maria como mãe. E, como disse, hoje é o dia que se cumpre as promessas de Cristo, do envio do Espírito Santo. A palavra Pentecostes vem do grego, da palavra Pentecoste. O motivo é porque Pentecostes é o quinquagésimo dia, em grego, Pentecoste e Mera. Depois do domingo da Páscoa, no calendário cristão. Tem vários nomes também, várias festividades que levam o nome de Pentecostes. Por exemplo, a festa das semanas, a festa da colheita, o dia dos primeiros frutos também levam esse nome. Uma dica para você, aí na sua casa, você que tem o mini sírio da família. Hoje, apaga-se o sírio pascal. Hoje, digo, na Santa Missa de Pentecostes, se apaga o sírio pascal. Porque, depois dessa grande solenidade de Pentecostes, já não é mais o tempo pascal. No tempo pascal, nós usávamos o sírio pascal durante todo o tempo pascal. E, depois da solenidade de Pentecostes, nós não utilizamos mais ele durante as santas missas. Então, por esse motivo, ele não é mais utilizado. Como eu estava dizendo, hoje se apaga o sírio pascal. E, por essa ocasião, por isso esse sírio pascal está sendo utilizado aqui neste vídeo. Ele que simboliza a presença do próprio Jesus presente no meio de nós. de Cristo ressuscitado, presente no nosso meio. Então, nesse momento, nós podemos apagá-lo. Simbolizando que Cristo subiu aos céus e permanece vivo nos sacramentos. E permanece vivo também nos nossos corações. Principalmente nesse momento difícil, momento de pandemia. Em que a tecnologia, as redes sociais nos auxiliam bastante para que nós possamos chegar até você. Também, com a solenidade de Pentecostes, terminamos o mês das mães. Carinhosamente, nós lembramos Maria como a nossa mãe. Terminamos o mês de maio, mês de Maria. É um mês também dedicado a Maria. Tivemos, ao longo de todo esse mês, vários vídeos. Tivemos um falando sobre Nossa Senhora de Nazaré. Por essa ocasião, Nossa Senhora é lembrada de vários títulos. Hoje, aqui neste vídeo, nós temos a presença de Nossa Senhora Aparecida. E, eu gostaria de falar com você, que nesse dia 31 de maio, último dia do mês de maio, faça uma homenagem a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora que você mais tiver devoção, ou a que você tiver na sua casa. Coroe Nossa Senhora. Oferte uma rosa para ela. Por exemplo, aqui, onde está essa imagem de Nossa Senhora Aparecida, durante todo o mês, nós colocamos uma flor e formamos um arranjo para Nossa Senhora. Ainda falta uma flor para completar a flor do dia 31. E, por isso, Nossa Senhora é sempre especial. Acredito que aqui em casa ela é muito especial. E ela, que foi movida pelo Espírito Santo, inflama os nossos corações. E o Espírito Santo move o coração de cada um de vocês que assistem este vídeo. O Espírito Santo move os corações de todos nós. Ele age na nossa vida quando nós nem imaginamos que o Espírito Santo pode agir. O Espírito Santo sopra onde quer. O Espírito Santo inflama os nossos corações e nos dá a vida em Cristo Jesus, presente na Eucaristia e nos diversos sacramentos. Também, o Espírito Santo se materializa em dois símbolos. O vento e o fogo. O vento é um símbolo básico do Espírito Santo. A palavra grega significa espírito, também com o significado de pneuma. Significa vento e sopro. É o termo usado para vento nessa passagem. Seja pinói. Então, são gregos. O Espírito Santo, segundo o cacicismo da Igreja Católica, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, havendo nele três pessoas distintas, Pai e Filho e Espírito Santo, essa verdade foi revelada por Jesus em seu Evangelho. Isso nós podemos ter certeza de que foi Jesus que nos revelou isso lá no Evangelho que nós pegamos, onde Jesus diz que enviará o Espírito Santo sobre todos nós e que nós seremos repletos e agraciados pelo próprio Deus. Finalizando, nós precisamos ser como Maria. Nós precisamos pegar o seu magnífico, dizer que a nossa alma engrandece o Senhor, que o nosso Espírito exulta em Deus, nosso Salvador, que Deus vai nos livrar dessa pandemia, vai nos livrar desse problema que nós estamos passando nesse momento que é necessário, que nós permaneçamos dentro de casa, permanecemos longe das pessoas que nós amamos por conta de se prevenir. Mas que Deus vai nos livrar, que Deus vai livrar o nosso país, vai livrar o mundo e que nós possamos ser imitadores de Maria nessa terra, imitadores do Espírito Santo, reflexo do Espírito Santo nesse mundo, evangelizando várias pessoas e evangelizando todo mundo a quem nós encontrarmos. E olhe com carinho, você aí na sua casa, olhe com carinho para a imagem de Nossa Senhora, que você tem mais devoção. Então, reze um terço, se você puder, se você não puder rezar um terço, reze apenas uma dezena. E chame também as crianças, chame todas as famílias. E também convido a você, nesse dia 31, como último dia de maio, mês dedicado à Maria, mês dedicado às mães, a entregar uma flor à Nossa Senhora, a entregar. Se você não tiver uma flor, peça para as crianças na sua casa fazerem uma. Lembrando também que o terço é uma flor que nós ofertamos à Nossa Senhora e o rosário é uma coroa de flores que nós ofertamos a ela. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. É um vídeo bem curtinho, um vídeo apenas para dar conforto e esperança a você que se encontra aí do outro lado da tela e que passa pelo mesmo momento delicado que milhões e milhões de pessoas se encontram nesse momento. Então vamos agora rezar com Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espírito Santo, iluminai a nossa vida, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.